O capítulo 7 de Jeremias é um apelo ao arrependimento e à conversão. O povo não deu ouvidos e não corrigiu seu caminho. Por isso, o capítulo 8 de Jeremias é um registro triste que apresenta a condição do povo e o juízo de Deus. A intenção de Deus para seu povo nunca foi castigá-lo. Cada profecia de juízo divino era uma tentativa de despertar o povo para os perigos da idolatria e do pecado. Deus queria resgatar a nação da ruína iminente, porém, cada vez Judá se desviava para mais longe de Deus. O verso 6 diz que cada um segue o seu caminho como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. O julgamento de Deus sobre Judá é um lembrete de que, quando decidimos ser senhores das nossas escolhas, nós nos tornamos escravos das consequências. O pecado, amigo, é algo sério. Ele causa dor e sofrimento. Mas não é apenas o ser humano que sofre. Deus também sofre quando nossas escolhas equivocadas nos trazem dor e aflição. No verso 5, o Senhor lamenta por o povo ter se afastado dele. Ele diz, por que então este povo de Jerusalém se afasta em contínua rebeldia? Através desse lamento, somos convidados para dentro do coração de Deus e é possível perceber as lágrimas nas palavras de Deus. Tudo o que Deus espera do seu povo é que se arrependa genuinamente. O povo de Judá se esqueceu de uma verdade fundamental para a fé. Deus conhece o nosso coração. O verso 6 diz, Eu escutei e ouvi, mas eles não falam o que é reto. Ninguém se arrepende da sua maldade. Um falso arrependimento não é suficiente para obter o perdão de Deus. A autossuficiência levou Judá ao abandono da lei do Senhor. A sabedoria da qual eles se orgulhavam era a sabedoria apenas aos próprios olhos. Por mais aprazíveis que algumas ideias possam parecer, se elas nos levam a não considerar mais a palavra de Deus como guia para o próximo passo, essas ideias devem ser sumariamente rejeitadas. A negligência em se arrepender e render voluntária obediência a Deus acarretará sobre o ser humano, homens e mulheres, hoje, tão sérias consequências como as que vieram lá no passado para o antigo Israel. Não devemos viver como se a realidade do juízo divino não existisse, sem nos envergonharmos do pecado, pois, se assim fizermos, amigos, se assim fizermos, teremos o mesmo destino de Judá. Deus não deseja o mal para o seu povo. Claro que não. Claro que não. Mas, ao decidirmos pela infidelidade, colhemos seus frutos. Por essa razão, por favor, não vire as costas para Deus. Vá até Ele com carinho, com arrependimento, e Ele receberá você de braços abertos. Amém.